Chegou a hora de você realizar aquele sonho de colocar um Hyundai na sua garagem. Gente, nós estamos na Hyundai Kaoa, pra mostrar pra você uma Tucson 0km. Que carro fascinante esse daqui, Adriano. Muito bonito, por sinal. É uma SUV, qual é a potência dela, a motorização? Conta pra gente. Tem 142 CVs, uma automática, a direção, vidro, trava, airbag, ABS. Esse carro já é 2013, inclusive tem uma promoção especial nela. O 50% de entrada, o saldo parcelado, 24 vezes sem juros. Sem juros o saldo? Sem juros. Que maravilha, e essa entrada que você está dizendo de 50% pode ser o semi-novo do cliente? Claro, certamente pode ser um carro semi-novo. E olha, um carro tão confortável, com todos os itens de segurança pra você. É um SUV realmente espaçoso, bacana. Tem que ter, tem que aproveitar, venha buscar, fazer um bom negócio. Aquele atendimento especial que vocês têm aqui, não é, Adriano? Pode vir direto aqui na Mário Torinho 1377, falar diretamente com a gente. E se o cliente quiser reservar uma unidade, perguntar se você tem cores e tudo mais, qual que é o telefone? 30-7-5-9-1-0-0. Viu só, é fácil pra você fazer um bom negócio e colocar um Hyundai nessa garagem. Hyundai Kao, esperando você. Vem buscar.